Fala meu povo! Vamos dar um vlog pela cidade de João Pessoa agora Se inscreve no canal Deixa aquele like Toca o sininho Não é você que não for inscrito, se inscreve aí, beleza? Então nós vamos dar um vlog aí Pela cidade, vamos conhecer um pouquinho da cidade de João Pessoa Bora lá, bora pro vídeo Na Raizinha 50, é nóis, tamo junto Bora, vem! Então minha gente, patina agora Nós vamos em direção a A Praça dos Motoristas, né? Depois nós vamos Pegar aqui Jaguaribe Pegar Jaguaribe Depois nós vamos Vamos no percurso aqui, né? Meio barulhento Vamos embora É, pegar Pegando aqui, essa rua aqui A Camila de Holanda Aqui tem um monte de clínica aqui Que Geralmente o pessoal faz exame Exame ocupacional Aquele setor aqui é cheio de exame Vamos pegar aqui A General Bento da Gama Olha lá Tigrão Motos Comigo vai Um abraço Agora Estamos entrando aqui em Jaguaribe A Dom Pedro II É a divisa de Jaguaribe Com a torre, né? Onde a gente estava Aqui é a C10 É o órgão da prefeitura Da habitação Delegacia de polícia Ao lado aí Vamos seguindo Essa pracinha aqui É a praça Onde o pessoal Malha o juda Na Semana Santa Eles colocam o juda aí E começa aí A malhar o juda Agora vamos Seguindo aqui Para o Mercado do Jaguaribe A feira de Jaguaribe A feira conhecida como Feira de Quarta-feira Essa aqui é a feira de Quarta-feira Só tem feira um dia na semana É na quarta-feira Vamos entrar agora Na avenida Capitão José Pessoa Esse aí é o IFPB É onde o pessoal faz curso, né? É uma faculdade, né? O IFPB Universidade Vamos seguindo aqui Na Capitão José Pessoa Hoje não tem muita gente Porque hoje é domingo É aí Todo mundo está na casa Das suas mães, né? Posto de gasolina aí É Todo mundo está nas casas Das suas mães Hoje é o dia das mães, né? A galerinha está tudo aí Visitando as mães O girador aí Tem que ter cuidado Pronto Passamos o girador Agora vamos chegar A casa da cidadania Não sei nem se está funcionando, né? Ali é a casa da cidadania Do outro lado ali Agência de carro aqui Do outro lado Esperar um pouquinho Para o sinal abrir Essa avenida aí A Vasco da Gama Essa que está cruzando aí A Vasco da Gama Ela liga O bairro de Jaguaribe Ao centro da cidade É um lugar bastante movimentado No meio de semana aí É bastante movimentado Dá para ver o movimento de carro No meio de semana aí Entre seis da manhã E oito da manhã Quase ninguém consegue andar Direito de moto Ou de carro A gente quase não consegue andar É bastante movimentado Ela Metade do bairro de Jaguaribe É cortado por essa rua aí Vamos embora Acho que essa igreja aí Na frente Tem a igreja aí na frente É a igreja das Messeis Me parece Não tenho certeza Parece que é a igreja das Messeis Esses prédios ali na frente Minha gente É o centro administrativo Do estado É o centro administrativo É igual o De Brasília Cheio de prédio Cada um tem uma secretaria Eita barulho Nossa Essa ventania aqui Tá Tá peso Então aqui nós estamos Vamos entrar aqui É para nós pegar A Avenida Cruz das Armas Não A Avenida Das Tincheiras A gente pega Lá na frente Também tem um bocado Do lado de clínica Tem o hospital São Luís Esse lado Da minha direita Aqui Que vocês estão vendo Passar aquela moto ali Tudo aqui O centro administrativo Isso aqui é a clínica São Luís É do lado aí Vamos pegar agora A rua das Tincheiras Né Das Tincheiras Daquela curva para lá É a Avenida Cruz das Armas Termina a Avenida das Tincheiras Começa a Avenida Cruz das Armas Pronto A partir daqui Já é a Avenida Cruz das Armas Mas vamos seguindo aí Com o asfaltozinho Bem legalzinho Né Ó Tome gai Tome vento também Saiu o quartel do 15 Quartel do Exército É o 15º Batalhão De Infantaria Motorizada É oi aí Fica aí É vamos Continuando aqui Aí tem o Pronto Socorro Municipal Fica nessa região aí Tamo aqui no sinal Abriu Vamos embora Passar no meio dos carros aqui Vamos embora Esse aqui É as proximidades Do Mercado de Cruz das Armas Tamo chegando no Mercado de Cruz das Armas Agora minha gente Ó Essa parte branca ali Tudo é o Mercado de Cruz das Armas Tá meio barulhento aí Mas dá pra Né Mercado de Cruz das Armas Passando no Mercado de Cruz das Armas Vamos seguindo Com esse vlog aqui Quem tá gostando aí Ó Se inscreve no canal Deixa aquele likezão minha gente Pra ajudar a de Silva Tá certo Tranquilamente ó A Avenida Cruz das Armas Bem asfaltada Aquela igreja lá na frente Lá ó É a igreja de São José Ao lado aqui Dessa igreja aqui Todo final de semana Acho que toda sexta-feira Sai ônibus aqui Pra Caruaru Pra Santa Cruz de Capibaribe Pra fazer compra Essa aqui é a UPA Né É a UPA de Cruz das Armas Os ônibus ficam aí Na esquina aqui ó Tem essa coisa verde aí Essa casa verde aí ó Então os ônibus ficam aí Pra quem vai pra Santa Cruz de Capibaribe Vai pra Caruaru Pra aquela região ali Fazer compra de roupa Dessas coisinhas Fica tudo aí Nessa Nesse ponto aí O pessoal vem pra cá Ao lado esquerdo aqui Fica a maternidade Freire Damião É a maternidade Bem conhecida Aqui em João Pessoa É aí que as mulheres Têm uns nenenzinhos Então é isso aí Vamos seguindo A lombada eletrônica Vamos devagar Tá marcando 40 Pra não tomar uma multa Então é isso aí Ao lado aí Fica também A casa de borracheiro Vamos seguindo Mais na frente aí Nós vamos encontrar O cemitério São José E também o colégio São José Que fica um de frente do outro Opa Aqui ó Isso aí é O cemitério São José E esse ginásio aí Esse ginásio aí na frente É o colégio São José Nós estamos na descida aqui já Estamos já quase finalizando o vídeo Nós já estamos descendo A ladeira da Nordesa E Está sendo aí a entrada do bairro do Novaes Olha que vista linda minha gente Olha Ladeirona grande aí Nós estamos chegando aí na Noite de zero Que é o nosso destino final Agradecer a todo mundo aí Que está assistindo nossos vídeos Que não estão deixando a peteca cair Eita barulhão Está na ladeirona Aqui para subir Não estão deixando a peteca cair Estão ajudando a Ed Silva aí Né Um pouco de barulho Bom minha gente Quem gostou do vídeo aí Se inscreve no canal Deixa aquele like Para ajudar a Ed Silva Continua assistindo nossos vídeos Nós estamos já aí juntos Né Sempre me esforçando Para deixar aquele conteúdo bom Massa para vocês Conteúdo legal O tempo que eu puder Eu vou estar postando vídeo Para vocês aí E é isso aí É nós Estamos juntos